A massa é clássica, o molho é tradicional, o recheio não é segredo, mas o sabor é único. Você que já conhece o rodízio de pizzas do Galetos Grill, não pode deixar de aproveitar o mais novo serviço da casa. Pizzas Alacarte, e o preço continua sendo especialidade da casa. Rodízio de pizzas, caldos e massas a partir de R$ 9,90 por pessoa. Pizza é no Galetos Grill, Avenida 85, acima da Praça do Xavariz.